Gente, essa notícia tá chamando bastante atenção na internet, né, de um pitbull que foi agredido pelo próprio dono. E aí surgiram duas histórias, né? A primeira é o seguinte, vamos lá. Eletricista é indiciado por maus-tratos após agredir cachorro em São Gonçalo. O vídeo começou a circular na internet quando o próprio homem filmou a ação, né? E aí no vídeo ele tá batendo no cachorro com um pedaço de sapato, batendo várias vezes na cabeça dele, né? E aí é lógico que isso causou indignação, houve denúncia e tal. E aí foram lá pra saber o que tava acontecendo, né? O animal na imagem tá bem magro. E aí, vamos lá. Quando chegar lá o animal tinha aparentemente fugido, eu não tava mais lá. Porque ele também chegou a levar o cachorro pra rua e falou assim, você acha que vai sobreviver na rua? Você é um imprestável. Você gosta de comer sapato? E aí batia nele. E aí, não sei se ele soltou na rua e o animal correu, né? Só sei que o animal apanhava, gente. E ficava quieto, né? Enquanto tava amarrado. Cara, não tem o que mais falar sobre tanta violência contra cães todos os dias no Brasil se a gente não tiver leis que realmente punam de verdade essas pessoas. Não adianta só ficar... A gente tem que ter lei, gente. Leis. Por isso que é importante qual é o prefeito, o vereador e o deputado da sua cidade. E aí, lógico que a notícia ganhou repercussão. O homem foi levado até a delegacia. E aí ele falou assim, não, eu fiz isso porque ele comeu minhas coisas. Foi uma forma de educar, né? A gente ouve muito isso, né? Agredir, esbancar pra educar, né? Mas o que as pessoas... Aí a polícia achou estranho. Tá, é óbvio que ninguém vai ler esse argumento, essa história que ele tá contando. Mas por que ele filmou? Foi estranho, né? Mas por que ele filmou a própria agressão? É, se foi ele que filmou, então, ele mesmo jogou na internet. Isso começou a ficar meio estranho. Aí se descobriu mais alguns detalhes. Ele tinha terminado um relacionamento com a ex-namorada. E segundo a informação de uma vizinha, olha só, gente, a cabeça. Ele filmou as agressões pra mandar pra ex-namorada. Porque a ex-namorada gosta muito de animais e era bem apegada ao pitbull. Olha, vocês entendem a loucura que a gente vive dentro da nossa sociedade? Então, assim, o homem espancou o próprio animal indefeso pra ferir a ex-namorada que terminou com ele. Ele gravou o animal sendo espancado por ele pra mandar pra namorada. Pra namorada ver e ser punida por ter largado ele ou terminado o relacionamento dele. Olha que loucura, né, cara? Que loucura. Segundo informações também, até essa reportagem sair, o animal não tinha sido encontrado, tá, gente? Não se sabe se ele fugiu depois de ter ficado muito assustado. Não se sabe se ele... Porque segundo informações ele tinha deixado com o vizinho, mas chegou lá e não tava o animal. Então, a galera da causa animal ali da região tá procurando o animal, né? Segundo informações também tava bem magro e debilitado. E, assim, gente, é muito complicado, né, o Brasil, porque, assim, muita gente que não tá preparada pra ter animais tem muita facilidade, né, porque a gente vive num país que a demanda é muito alta. Então, tem muito animal precisando de lar. Muito, muito animais estão precisando de lares. Então, por ter muitos animais precisando de lares, muita gente que não tá preparada, que não tá qualificada, que não tem estrutura emocional, mental, né, tem acesso à adoção desses animais, né? A gente espera que esse eletricista seja punido de alguma forma e que nenhum animal tenha o azar de ser adotado.